Muito boa tarde para todos vocês, deixa eu ajustar aqui um pouquinho o celular e também a conexão, acredito que esteja boa e cumprimento todos que estão entrando, eu vou falar a respeito não só de política, mas das eleições que estão aí agora nesse próximo domingo, dia 2 de outubro de 2022. Vou aguardar aí entrar as pessoas, já tem umas 40 e poucas, 50, enfim, eu confesso a vocês que eu não ia falar nem fazer nada a respeito, até porque eu tenho até dificuldade de me expressar a respeito do assunto, não porque me falte conceitos ou porque me falte conteúdo, pelo contrário, eu posso carecer de conhecimento e bagagem para determinadas áreas do saber, até porque ninguém detém todo conhecimento a respeito de absolutamente tudo. Mas, a respeito desse assunto, eu tenho às vezes dificuldade de me expressar por um excesso, eu diria, de leituras, estudos, que eu tenho feito principalmente nos últimos seis anos, eu diria. A minha primeira pós-graduação foi em doutrina social da igreja, que eu fiz de 2010, de 2011 para 2012, e depois que o Brasil viveu aquele período do impeachment da presidente de Dilma. Em diante, eu comecei, como muitas pessoas no Brasil, comecei a me interessar por esse assunto e buscar, obviamente, iluminar com a palavra de Deus e a doutrina social da igreja. Quando começou a pandemia e que nós tivemos o período de confinamento, eu dediquei tempo a estudar a respeito disso, porque nós víamos muita politização, não é verdade? Ainda existe muita politização a respeito dessas coisas, e como estávamos confinados em casa, eu dediquei um vasto tempo a fazer leituras, eu me dediquei aos estudos naquele período, e procurei me aprofundar um pouco mais, ler novas obras que eu tinha, inclusive aqui na fila, vocês veem que eu tenho um monte de livros, aqui atrás de mim tem uma prateleira e na minha frente tem outra. E eu tinha uma série de obras que eu já tinha adquirido, não tinha tido tempo de ler, a respeito de antropologia, teoria do Estado, filosofia política e uma série de outras leituras, as quais eu fui me aplicando. Eu confesso para vocês que esse assunto de política e eleições é algo que me angustia muito. Depois de ter lido muito, eu até tive que parar um pouco, porque é algo extremamente angustiante, você ver que um trabalho precisaria ser feito, bastante contundente, na formação da mentalidade das pessoas, mas isso exigiria um tempo grande, um trabalho de interdisciplinariedade, um conhecimento abrangente a respeito do ser humano e teoria do Estado, como eu disse, sociologia, psicologia também, e de algumas partes da teologia que iluminariam o nosso comportamento. nós não temos, obviamente, tempo para fazer isso aqui, agora, não é? E como isso aqui demandaria muito mais do que um curso, eu já tinha me proposto pessoalmente a não falar nada a respeito, não me pronunciar, mas nós estamos fazendo aqui na paróquia, agora, começamos no dia de hoje e vamos até amanhã, nós estamos fazendo 24 horas de adoração pelo Brasil e pelas eleições. e convoquei o povo de Deus todo a fazer, independentemente de eleições, de partidarismos. Eu disse ao povo, olha, eu quero acreditar que todos estão preocupados com o seu país, com a sua pátria. Quem vai votar nesse ou quem vai votar naquele, eu acredito que todos desejam o melhor para o Brasil. Então, vamos nos unir naquilo que é possível, que é a oração pelo Brasil? Então, vamos todos lá, orar pela nossa nação, para que o melhor possa se dar. E eu fui fazer a minha adoração agora à tarde e eu tomei uma intimada do Santíssimo Sacramento tão grande que eu realmente tive que vir fazer essa live, porque ele mandou. Eu não ia fazer, eu não ia falar, mas ele mandou. Então, assim, primeira coisa, peço licença a vocês que, por enquanto, só por enquanto, eu vou desativar os comentários, porque eu vou seguir uma linha de raciocínio e, se eu ficar além dos comentários, eu vou acabar me interrompendo para responder perguntas de vocês. Terminada a minha linha de raciocínio, eu abro para discussão e responder perguntas. Isso é uma coisa. Segunda coisa, eu vou dizer o que eu realmente acho que precisa ser dito. Se tem alguém aqui que vai ficar patrulhando a minha fala, a minha live, para depois ficar mandando para o meu bispo, como já fizeram, não é? Eu fui no 7 de setembro e lá nas manifestações e a única coisa que eu fiz foi postar uma foto orando sobre a bandeira do Brasil. Aí já ideologizaram a coisa e foram mandar para o meu bispo. Se for para ficar patrulhando aqui, para mandar coisas para o meu bispo, vai embora. Você não é obrigado a me ouvir. Você não é obrigado a concordar comigo. Está certo? Agora, se você quer me ouvir com honestidade intelectual, então me ouça. E se você discorda, discorde e pronto. Não precisa fazer inferno na minha vida. E ficar mandando. Ai, olha o que o seu padre falou. E ficar mandando para o bispo. Eu estou pouco me lixando para o que você vai mandar para o bispo. Está certo? Pouco me lixando. Até porque meu bispo é um homem de bom senso. Ele também deve ter as preferências políticas dele. E como bispo, ele não vai se posicionar, ele não vai expor. Em virtude da concepção que ele vem a ter sobre prudência. Ele tem esse direito. E, em segundo lugar, o meu bispo é um homem de bom senso, é um homem de Deus. Ele sabe perfeitamente que ele próprio pertence a uma geração de padres. Não estou dizendo que ele fazia isso. Mas ele pertence a uma geração. A geração de padres dele era uma geração muito envolvida em política, diga-se de passagem. Estou falando do clero dos anos 80, dos anos 90. Então, eles fizeram isso. Aí, agora, a gente não pode? Até porque eles fizeram e deu muito errado. E aí, podem querer usar, eventualmente, do pretexto de que, porque eles se envolveram, deu errado. Nós nos envolvermos agora, pode ser que dê também. Bom, se der, nos deixe cometer os nossos erros, assim como os bispos de vocês, na época de vocês, deixaram vocês cometerem também. Mas nós temos obrigação de tentar, ao menos, consertar alguma coisa desses erros que foram cometidos nos anos 80 e 90. Então, elas por elas, não é verdade? Bom, o que eu gostaria de sugerir a vocês para esse período eleitoral que nós estamos vivendo? Primeira coisa, eu estou me dirigindo aqui a católicos, tá? Eu sei que tem pessoas de outras religiões que também me seguem, que assistem meus vídeos. Deus abençoe vocês, vocês são muito bem-vindos. Inclusive, são bem-vindos para ouvir e participar dessa live, desse vídeo. Mas eu quero expor aqui a nossa concepção como católicos, tá? E dar uma orientação a vocês. Nós, no que se refere à política, aliás, nós, no que se refere à vida cristã, vida cristã, nós nos reportamos a duas realidades. Nós nos reportamos às realidades sobrenaturais, Deus, o céu, a vida eterna, a graça, as virtudes, os dons, os sacramentos, não é? E nós nos reportamos a realidades temporais. O ser humano, a família, a sociedade, os valores, etc. Quando nós nos reportamos a essas realidades, nós temos dois instrumentais para fazer isso. Nós temos a fé e a razão. Então, leiam depois a encíclica de São João Paulo II, Fides et Rácio, vale a pena uma leitura dessa encíclica. Para nos reportar uma ou outra, nós vamos com as duas, né? Nós não deixamos uma de lado para ir só com a outra. João Paulo II diz isso. Elas são duas asas. Que para nós voarmos, as duas têm que bater juntas. Agora, quando nós nos reportamos a realidades espirituais, transcendentais, sobrenaturais, nós vamos com a fé e com a razão. Agora, para estes assuntos, quem preside é a fé. Então, um cristão, ele, em primeiríssimo lugar, ele bebe, ele se nutre das realidades espirituais. Ele bebe da revelação, ele bebe da escritura, da doutrina, ele bebe da vida na graça, ele bebe dos sacramentos, ele bebe da vida de oração. Essa é a nossa fonte. E para acessar a essa fonte, para acessar essas realidades, a virtude primeira é a fé. É a fé. Agora, a fé vai sozinha sem a razão? Não. A razão vai junto. Então, a razão vai junto, presidida pela fé. Presidida pela fé. A razão vai, mas a razão tem de compreender que, para acessar as realidades espirituais, transcendentais, sobrenaturais, ela precisa da fé. Logo, a fé tem uma primazia, uma proeminência. E, inclusive, na medida em que a fé preside esse processo, ela vai formar a razão. Então, a nossa razão, na medida em que nós vamos lidando com as realidades da fé, realidades sobrenaturais, transcendentais, a nossa razão vai sendo formada, deveria ir sendo formada. Entende? Por quê? Porque vem a segunda dimensão da vida humana. Tem essa dimensão do transcendente sobrenatural e tem essa dimensão das coisas temporais. Vida humana, vida corporal, família, sociedade, enfim. Na hora de lidar com isso aqui, é o contrário. Aqui vão a fé e a razão com a fé presidindo a razão e formando a razão. Só que aqui, meus queridos, aqui é a razão, é a razão que preside o processo. Então, para você se mover nesse mundo, com coisas relacionadas a esse mundo, você precisa agir com a razão. Você larga a fé lá atrás? Não. A fé vem junto. Mas veja, que razão é essa? A razão formada pela fé. Você está entendendo como uma está unida à outra. Você se reporta a Deus, a trindade, a revelação, a escritura, com a fé e a razão. A fé presidindo e formando a razão. Uma vez formada a razão, agora ela tem condições de conduzir o indivíduo a lidar com as coisas desse mundo. Então, a gente lida, sim, lida com política, lida com economia, lida com família, lida com instituições dessa terra, com o que quer que seja. Lá, a profissão que você exerce, um psicólogo, um professor, um advogado, um universitário, um jurista, um empresário, um comerciante. Eu não sei com o que você lida nesse mundo, mas nesse mundo, para você andar, você tem que andar com a razão. E com a razão formada pela fé. Já formada pela fé. Certo? Agora, o que se espera de uma pessoa que vá mexer com o político, que vá votar, que vá escolher os seus representantes? É o que se espera dela? Do católico. Que ele realmente tenha uma razão de tal maneira formada pela fé, que ele saiba como essa razão precisaria trabalhar no processo eleitoral. O que se espera de um católico em época de eleição? Então, é sobre isso agora que eu quero ressaltar, me debruçar. Eu escrevi aqui algumas coisas para eu não me perder no meu raciocínio. Primeira coisa, meus queridos. irmãos, a razão formada pela fé cristã, ela tem que ter consciência de que existe uma hierarquia de verdades. Uma hierarquia de verdades. Então, a verdade, ela é uma só. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é aquilo que está revelado em Jesus Cristo. E quando eu digo revelado em Jesus Cristo, é Jesus Cristo todo, né? Nos seus desdobramentos. Jesus Cristo narrado e revelado nas escrituras, na tradição da igreja, nos santos padres, nos concílios, nos sínodos, nos documentos. Isso aqui é Jesus Cristo para um católico. A revelação toda. Você não pode selecionar no patrimônio da fé aquilo com que você concorda ou não. Então, o patrimônio da fé inteiro. Agora, no patrimônio da fé, no próprio patrimônio da fé, existe uma hierarquia de verdades. Ou seja, tem verdades que são superiores a outras. E que você tem que saber em nome da qual militar. Você vai militar, você vai pelejar, você tem que saber essa hierarquia de verdades. Eu vou dar exemplos para não ficar aqui patinando e vocês tentando deduzir. No que se refere ao ser humano, estamos falando de política, existe uma hierarquia de verdades. A primeira delas, vida. Vida é um valor supremo em termos de ser humano. Logo abaixo do valor da vida, você tem o valor da liberdade. Então, é assim, acompanha o raciocínio. Vida. Para lutar por qualquer coisa pelo ser humano, a primeira coisa que você tem que ter é um ser humano. vivo, respirando. Então, vida é um valor absoluto. Está certo? Então, ele está em primeiro lugar. Está acima. Logo abaixo, uma vez que você tem um indivíduo, uma pessoa viva, respirando, viva, vida é um valor ilanienável, absoluto. Você tem um valor imediatamente que se segue a esse. Não basta esse indivíduo estar vivo. Ele precisa ser um indivíduo livre. Liberdade é um valor, tá? Na hierarquia. Você não pode brigar pela liberdade e não brigar pela vida. Porque existe uma hierarquia. Estou ensinando a vocês que isso aqui é doutrina. Isso aqui é razão formada pela fé. Se você briga pela liberdade e está pouco se lixando para a vida, você está ferindo o princípio de hierarquia de verdades. Existem verdades que estão acima de outras. Entende? A liberdade não quer ser defendida sem que antes se defenda a vida. Porque existe uma hierarquia. Entende? Então, eu não posso brigar pela liberdade de um indivíduo que nem vivo está. Vocês estão entendendo como a vida é um princípio supremo e em seguida a liberdade. Agora, liberdade em que sentido? Em todos. Então, o cristão tem um conceito de ser humano revelado pela palavra de Deus. Um ser humano que é um corpo com alma espiritual. Isso é um ser humano. qualquer teoria, qualquer teoria, ciência, proposta que se queira elaborar em qualquer dimensão da vida humana tem que estar para nós, cristãos, embasada nessa antropologia, nesse conceito de ser humano. Então, partindo do princípio de que o ser humano é um corpo com alma espiritual, então, quando eu digo que o ser humano precisa estar vivo e ele precisa ser livre, ele precisa ser livre em todas as dimensões da sua humanidade, livre espiritualmente, livre mental e emocionalmente e livre fisicamente. Então, a primeira obra de libertação que se vai lutar, depois que você luta pela vida, você vai lutar pela libertação do ser humano, pela liberdade dele. Então, ele precisa estar livre do pecado, livre dos vícios, livre da iniquidade, livre nos seus relacionamentos, livre... Aí você vai aumentando, entende? A proporção. O indivíduo livre e tudo aquilo que o indivíduo compõe tem que estar livre também. Então, o indivíduo, livre. As relações desse indivíduo, livres. A família desse indivíduo, livre. A sociedade que é composta pela soma das famílias, livre também, vocês estão entendendo? Então, quando você já defendeu a vida, agora você pode defender a liberdade e hierarquia. Vida, liberdade, integridade física. Então, se o indivíduo é livre, você pode ferir essa liberdade do indivíduo se você tira dele a possibilidade de militar pela vida e militar pela própria liberdade. Então, dignidade humana. Estamos falando aqui de dignidade humana. Tudo isso aqui, vida, liberdade, integridade física. Depois, as instituições humanas fundamentais, família, matrimônio, paternidade, maternidade, filiação, religião, igreja, leiam depois o decreto dignitatis humani do concílio Vaticano II. E vocês vão ver que está no fundamento da hierarquia de valores humanos a liberdade religiosa. Por quê? Porque eu estou partindo do princípio de que esse ser humano aqui, que precisa estar vivo, que tem direito à liberdade, integridade física, esse ser humano é um corpo com alma espiritual. Então, não é só vida física, é vida interior também. Não é só liberdade física, liberdade interior. Vocês estão vendo? O conceito de ser humano está aqui, na base de tudo pelo qual você vai lutar. pelo ser humano. Depois, aqui, destinação universal dos bens, que é um dos princípios da doutrina social da igreja, ou seja, você precisa salvaguardar que todos têm o direito ao mínimo. Não é direito não só à vida, à liberdade, mas é direito a bens, direito ao trabalho. Tem uma série de princípios da doutrina social da igreja que todos deveriam conhecer porque é doutrina. destinação universal dos bens, primazia do trabalho sobre capital, o direito à propriedade privada que está incutido, é um direito positivo ligado ao princípio de destinação universal dos bens, princípio de participação, princípio de subsidiariedade, princípio do bem comum. Tem vários princípios que não daria tempo aqui de trabalhar um por um. Então, vejam, meus queridos, a razão católica, razão católica, razão de um indivíduo católico possui verdades eternas em que se pautar. Nós já temos liberdades eternas. E é próprio do conjunto dessas verdades eternas crer que a sociedade não é um ambiente para experimentos sociais. não é um ambiente para experimentos sociais. Um católico, ele não pode defender a tese de que a sociedade é a gente que vai construindo do modo como a gente acha que ela deve ser. Não. Deus é o criador do ser humano, logo o criador da família, logo o criador da sociedade. Já existe um projeto divino para a sociedade. a gente não pode ficar experimentando a sociedade ao nosso bel prazer. Nós temos de lutar para que se cumpra o plano de Deus para a sociedade. Então, vamos mudar a noção de família, vamos mudar a noção de homem, a noção de mulher, vamos mudar. A gente tem que abrir a mente. Não, não tem. Um católico não pode permitir isso. E não pode apoiar quem permita isso. Então, eu estou falando aqui de políticas, ideias relacionadas a experimentos sociais. Você ficar mexendo na estrutura da sociedade humana, aliás, sob a a presunção de que não existe sociedade ideal. Que a sociedade a gente faz dela o que a gente quer. Não, a gente não faz dela o que a gente quer. A sociedade é o conjunto dos seres humanos, seres humanos vem com ser humano, a raça humana, a espécie humana, vem com manual de instrução. É a revelação divina. Ai, padre, mas tem gente que não tem fé. O problema é deles. Se eles não têm fé, eles têm, inclusive, o direito de não ter fé. Eles têm direito. Eu estou falando para católicos. Estou falando como o católico deveria pensar na hora de votar. ele tem que considerar os seus valores e não dos outros. Se os outros acham que a sociedade não precisa ter ideal, que a gente tem que deixar, que vamos resolver tudo na maioria de votos, não. Nós temos nossos valores. Você vai para a urna com os seus valores. E não com o que a TV falou, o jornal falou, o youtuber falou, a sua cantora predileta falou. A gente não pode formar opinião pautada nessas coisas. A gente forma opinião na palavra, na revelação, na doutrina. Existem verdades absolutas, eternas, numa hierarquia, tá certo? Numa hierarquia. Então, eu vou dar um exemplo. Tem lá um candidato que, sei lá, de repente, ele tem um projeto de esterilização coletiva. Vou dar um exemplo. Você tem um candidato que tem um projeto de esterilização coletiva. Sei lá, ele quer facilitar no SUS a que os homens façam mais vasectomias e as mulheres façam laqueadura. Ok? E você tem aqui um candidato que é a favor de aborto e eutanásia. Ipa! Tá difícil, né? Então, eu ia falar depois do princípio de Epiqueia, mas aqui eu vou dar exemplo. Entre esse e esse, eu vou votar nesse aqui. Por quê? Porque o tema de vasectomia e laqueadura está relacionado às instituições humanas fundamentais. Certo? Ou seja, o católico ele é contra a vasectomia, ele é contra a... Enfim, ele é contra qualquer forma de esterilização. Certo? Então, isso aqui afronta uma verdade eterna. Só que existe uma verdade eterna anterior. Eu não posso falar em briga por combater essa política pública aqui, que é iníqua também, sem antes combater essa. Essa daqui é mais danosa do que essa aqui. Porque eu só posso falar em lutar contra a esterilização de pessoas se antes eu tenho pessoas. Eu tenho que ter pessoas. Lutar pela vida está acima da luta contra essa política de esterilização. Eu tenho que lutar contra as duas? Sim! Eu tenho que lutar contra as duas. Só que é óbvio que se a minha casa sofreu uma enchente e os meus móveis estão todos danificados, eu tenho que primeiro tirar a água da casa para depois tirar os móveis. Eu não posso tirar os móveis e depois pôr outros no lugar com a água dentro, vai estragar de novo. Então não adianta eu lutar contra essa política se antes eu não lutar contra essa. O nome disso é hierarquia de valores. Não é? É um exemplo que eu estou dando. Ou sei lá, esse aqui luta pelo integridade física. O famoso direito de defesa, legítima defesa, ele é a favor de armas. E esse aqui é a favor do aborto, contra a vida. Aí vem o discurso assim, se a gente tem que ser a favor da vida, então não pode votar no que defende o aborto, mas também não pode votar no que defende as armas. Que céu! Você é o quê? Você é alguém que ignora a hierarquia de verdades. Porque, desculpe, meus queridos, mas eu nunca vi uma arma matar ninguém. Você já viu arma matar alguém? Que eu saiba, pessoas matam pessoas, não armas. eu nunca vi uma faca, a não ser que seja, sei lá, uma infestação demoníaca no lugar, eu nunca vi uma faca levantar sozinha, voar na atmosfera, no ar, e se enfiar dentro do coração de alguém. Se não houver quem pegue a faca e enfia, a faca não vai para lá sozinha. Então, o que está em jogo aqui não é uma política de armamento ou desarmamento. que está em jogo aqui é uma política de defesa de um determinado direito. Que pode ser discutida, meu Deus do céu, pode, deve, no lugar devido. Audiências públicas, inquirir os representantes, então lá tem que militar. Agora, você quer comparar uma política que está aqui, eu falei, vida, liberdade, eternidade, é uma política que está girando em torno do terceiro valor e você quer comparar com uma que está agredindo o primeiro? Desculpa, meu querido, você está precisando dar um pouco de doutrina social da igreja, né? Porque você não tem noção de hierarquia de verdades. Você não tem noção do senso de proporções. Isso é um mal incrustado no nosso tempo. As pessoas não têm senso de proporções. Para elas, um ladrão de galinha e um assassino são a mesma coisa. É incrível como as pessoas acham que o ladrão de galinha e o assassino de cem pessoas é a mesma coisa. Vamos prender o assassino de cem pessoas. É, mas ele ali roubou uma galinha. Pelo amor de Deus. Você quer comparar o ladrão de galinha com um assassino de cem pessoas? É isso mesmo? Então, eu não sei. Desculpem eu estar me alterando, mas eu falei no início que é um assunto que me angustia muito. Então, eu estou falando aqui para vocês. Nós precisamos ter noção na hora de escolher candidatos, nós precisamos ter noção de hierarquia de verdades. Se você acha que um candidato tal fere determinadas verdades de fé, ok, mas olhe para todos e veja que alguns estão ferindo mais diretamente as verdades primeiras, enquanto outros têm lá suas propostas que talvez não estejam tão compatíveis com verdades secundárias, terciárias. mas o que não pode é não escolher por nenhum. Eu já vou falar disso aqui depois porque é um assunto que eu vou falar no fim. Não se pode não escolher ninguém. Eu vou depois explicar o porquê. Você vai ter que escolher que escolher alguém. Então, nós precisamos, meus queridos, usar a razão. A razão, pelo amor de Deus, o que eu vejo aqui nas redes sociais, Instagram, Facebook, em todo lugar. O que eu vejo são todos buscando escolher os seus candidatos em primeiro lugar, movidos pelos ruídos da razão. Você lembra que eu dizia que em relação às verdades eternas você vai com a fé presidindo a razão e em relação às verdades temporais você vai com a razão formada pela fé. Só que acontece o seguinte, aqui em relação às verdades eternas, todos nós sabemos que existem ruídos que tentam contra a fé, que vão buscar atrapalhar a fé no processo de diálogo com as realidades eternas. Nós estamos falando aqui de tentações, tentações do mal, do demônio, nós estamos falando de heresias que podem ofuscar, ser ruídos no processo de contato com as realidades eternas, com os sacramentos, com a revelação, etc. Então, a fé, ela tem os seus inimigos. Ora, aqui a razão, a razão também tem seus inimigos. Um dos inimigos da razão são os afetos desordenados, as paixões desordenadas. as paixões, os afetos, as predileções pessoais, elas ofuscam o uso da razão. E é isso que eu tenho visto. Muita paixão, muita emoção, muito sentimentozinho se enfiando aqui no processo que tinha que ser racional, frio, frio mesmo. Nós estamos falando de coisas temporais, nós não estamos falando de realidades eternas, as realidades eternas são dadas por Cristo. As temporais, elas são construídas por nós, no espírito de Cristo. Então, aqui o comportamento é outro. No que diz respeito à política, à sociedade, à sua cidade, ao seu bairro, ao seu estado, ao seu país, o comportamento é outro. Então, existe muito afeto pessoal, muita emoção, muito sentimento. Então, aqui, em que você deve se basear? Coisa pública não é coisa privada. Não é coisa privada. Para votar em alguém, você precisa pensar no que esse alguém tem. Então, quais são as propostas desse alguém, não é? A que grupo esse alguém pertence? Não é? A que grupo esse alguém pertence? No sentido de que nós estamos falando da coisa de todos. Estamos falando daquilo que é seu. aquilo que pertence a todos. Então, veja, a definição que eu gosto de dar de política é a política ela é a arte do possível. A arte do possível. Dos ajustes humanos que se vão desenhando. Um país, uma nação, um estado, uma cidade, ela vai desenhando-se enquanto sociedade nos ajustes possíveis. Certo? O nosso país, o Brasil, ele se organizou ao longo de 500 anos. Nós fomos colônia de Portugal, depois nós fomos uma monarquia independente, sobre Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, veio a proclamação da república, colônia, depois monarquia independente, depois proclamação da república, tivemos ali a república nascente, início do século XX, depois tivemos Primeira Guerra, Segunda Guerra, tivemos o Estado Novo, sob Getúlio Vargas, que foi um outro tipo de regime, depois tivemos regime militar, depois tivemos a redemocratização. Então, vocês vejam que o Estado brasileiro, ele já foi constituído de inúmeras formas, né? Agora, nós temos um Estado constituído de determinada forma. Como é que você sabe como esse Estado é constituído? Então, com esse texto aqui, Constituição da República Federativa do Brasil. Eu li inteiro isso daqui. algumas partes eu já li mais de uma vez. Eu não acho que tenha direito a falar sobre o que quer que seja, sobre eleição, sobre políticos, eu não gosto daquele, aí eu acho feio esse, aí eu sou contra, você não tem direito que você não lê isso daqui. E eu sei que 96% dos brasileiros não leram isso daqui, até porque isso daqui é um porre, cara. Isso daqui é muito chato. O pessoal que estuda direito lê isso aqui porque tem que ler. E olha, parece uma lista telefônica. A nossa Constituição é uma coxa de retalhos, ela é cheia de emenda. Não tem outro nome, né, coxa de retalho, que é uma coisa toda cheia de emenda, 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 toda emendada é um Frankenstein. Mas, é esse o Estado que a gente tem. Tá? Atenção, não confunda Estado com Pátria. Pátria ou nação é o conjunto das pessoas. Estado é o conjunto de instituições que existem para beneficiar as pessoas. o Estado existe em função da Pátria. O Estado existe em função da nação. A nação somos nós. Uma nação ela se faz em torno de elementos em comum. Um idioma em comum, uma cultura em comum, uma história civilizacional em comum, uma identidade. Então, uma identidade ela é nacional, ela não é estatal. O Estado brasileiro já teve várias constituições. essa aqui é a de 85. Parece uma antiga lista telefônica. Nenhum país tem uma constituição do tamanho da nossa. Então, a gente poderia contestar isso aqui? Poderia. Assunto para outra live. Mas o fato é que é isso que é o Estado brasileiro. Então, não me venha falar, eu não gosto disso, não concordo daquilo. Você sabe primeiro se isso que você gosta ou não gosta está de acordo com o que é possível nesse Estado de coisas? Eu tenho que conhecer a Constituição. A minha última leitura aqui do mês foi esse livro que é de Doutrina Social da Igreja. Já estou aqui na metade. Um livro excelente. E esse aqui, Suma Teológica, é o livro Sessão 2 e 3, que é sobre a virtude da justiça e tem aqui as virtudes sociais. Tem uma parte da Suma Teológica que é virtudes sociais. Claro que não vai dar para ler porque está ao contrário. Então, tem que ler essas coisas, meu querido. Agora, eu sei que você que é um cidadão comum, que é um servo de Deus, uma serva de Deus, você trabalha, você tem a sua família, você tem os seus compromissos. Eu sei que você não tem tempo para estar formando opinião com base nos elementos em que se deveria formar. Eu sei disso. Eu sei disso. e é por isso que eu me sinto angustiado. Porque atualmente com base em que nós temos formado nossa opinião? Bom, para nós sabermos em que estado nós estamos e como as coisas se dão, nós sempre tivemos o auxílio daquilo que se usa chamar em algumas esferas de quarto poder, que é a mídia. A mídia. Muitos de nós formam opinião baseada, opiniões, formamos nossas opiniões com base nas notícias que são veiculadas. O que muita gente não sabe é que os veículos de notícia, eles também podem ter suas preferências e veiculam as notícias de acordo com as preferências que possuem. Eles também têm pontos de vista político. Então, o que acontece no mais das vezes é que nós não questionamos os meios pelos quais nos chegam as informações. Acredito que a maioria aqui, assim como eu, cresceu num Brasil em que se uma coisa dava no jornal é que ela era verdade. Você chegava na escola ou no círculo de amigos ou de parentes e dizia não, é verdade, deu no jornal. Fulano, é verdade, deu no jornal nacional. Você não viu? É verdade, apareceu no fantástico. Eu cresci num ambiente assim. E ainda existe um uma porcentagem imensa de pessoas que ainda está atrelada a essa categoria de verdade. Se uma coisa deu no jornal é porque é verdade. E infelizmente, meus queridos, não é mais assim. Aliás, tem sido o contrário. Muita coisa que dá no jornal é mentira. Então, embora eu discorde das pessoas que têm lá as suas preferências pela esquerda ou por ideias de centro-esquerda, eu discordo veementemente delas, pautava em todas essas centenas de leituras que eu já enfiei para dentro. Tem razões abundantes para dizer a vocês do quão iníqua é a esquerda, iníqua, corrupta no que diz respeito a ideias, né? Totalmente. Na psique dela, na epistemologia dela. Embora eu discorde, eu consiga entender, sabe? Eu faço o exercício mental de compreender. a esquerda, ela ela patrulhou não só elementos do Estado, componentes do Estado, mas ela também patrulhou os veículos pelos quais as pessoas são informadas a respeito da coisa pública, dentre elas, a mídia. Então, a informação já vai enviesada para muita gente, para muita gente. como fugir disso? Bom, existe um meio de fugir disso, mas repito, eu entendo que você que é um cidadão simples, uma pessoa simples, que está preocupado com a sua família, com o seu trabalho, em pagar suas contas, em viver uma vida em paz, eu sei que você não tem tempo para ficar se dedicando a essas coisas, eu sei que não é má vontade do povo. mas precisaria o que? Buscar em fontes primárias e repito, fontes primárias são desgastantes, são tediosas e demandam tempo. Então, por exemplo, constituição brasileira, isso é fonte primária. Se você ler lá, deputado tal fez tal coisa, presidente fez tal coisa e transmitem para você a ideia de que aquilo era a pior coisa do mundo. Tá, mas você sabe se o presidente podia ter feito ou podia não ter feito tal coisa? Você sabe se ele podia ter barrado ou não, se ele tinha poder para isso? Se isso está na alçada do executivo ou na alçada do judiciário ou na alçada do legislativo? Isso é complexo. O Estado é complexo. O Estado é complexo e as notícias são dadas de forma simplista, ou seja, incompatíveis com a realidade do Estado. Porque o que interessa a mídia é audiência, é dinheiro, é poder. É disso que eles se nutrem. Então é muito complicado. Então, constituição, para você entender do Estado, fonte primária. Constituição, não tem outra, tem que ser a Constituição. Para você saber do andamento da coisa pública, bom, teria que ler diário oficial. Você lê diário oficial, você consulta diário oficial da União, diário oficial da União, diário oficial do Estado e diário oficial do município? Você entende que para aplicar o princípio de doutrina social da igreja, que é o chamado princípio de subsidiariedade, aquele que ensina que aquilo que pertence a uma instância não deve ser delegado àquela superior, ou seja, tem coisa que é obrigação do município. Você não pode esperar ou exigir do Estado que faça aquilo que o prefeito deveria fazer, o Estado que eu digo aqui, da unidade federativa. E você não pode esperar do presidente da República aquilo que deveria o governador fazer. E nem esperar do governador aquilo que é função do prefeito. Entende? Isso aqui é princípio de subsidiariedade. A mídia joga com isso. A mídia se aproveita da ignorância que a população tem a respeito do princípio de subsidiariedade. E joga na conta de quem interessa a ela aquilo que não poderia jogar. Estou dando um exemplo. Mas teria. Teria que ler Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do Município. Precisaria assistir os veículos oficiais? Não sei. Eu não sei quantos que estão me assistindo que gastam alguma hora na sua semana para assistir TV Câmara, TV Justiça, TV Senado. Você sabia que existem esses canais? Você sabia que você pode acessar também na internet assistir às sessões da Câmara dos Deputados? Às sessões do Senado? Você sabe em que dias que eles se reúnem para fazer as sessões? Qual foi a última votação que você assistiu? Hum. Vocês estão vendo, meus irmãos, a sociedade brasileira não acompanha as coisas em fonte primária. ela acompanha em fonte secundária. A TV, a emissora, o jornal vai nessas fontes primárias, seleciona o que interessa a política dela. E isso é que vai me deixando indignado. Por que que as pessoas realmente defendem as ideias de esquerda, né? E os candidatos de esquerda? Bom, ou porque são nutridas dos fatos a partir a partir destas fontes secundárias que são mídias, mídias das mais variadas, TV, emissora, jornal, revista. E a pessoa não tem consciência do viés que o próprio veículo já tem, então aquele veículo tem uma preferência política. Obviamente que ela vai selecionar nas fontes primárias aquilo que interessa a ela e editá-las de forma a formar a opinião pública. então você tem tem que ler ou assistir uma amálgama, não é? Um leque muito grande de veículos de informação para ter certeza se aquilo é compatível com a fonte primária e se aquilo é compatível com o estado de coisas como está constituído. Vocês estão vendo como é complexo? Isso leva tempo, isso leva informação que eu sei que mais de 90% da população não tem, não é porque é mal intencionada, é porque não tem condições, não recebeu esse tipo de instrução. Então eu sei que os mais velhos, talvez meus pais, talvez muitos dos meus tios, ainda são dessa época, deu no jornal, então é. Olha, você viu que falaram do senador tal? Você viu que falaram do presidente? Mas deu no jornal. Ah, gente, pelo amor de Deus, é muito triste e eu sei que não é maldade, não, mas há uma manipulação bem feita, muito bem feita e muita gente vai votar com base no que deu no jornal, infelizmente. Uma outra coisa, se a política ela é o ajuste do que é possível, você tem que conhecer o Estado e agora eu quero entrar propriamente dito na ferida. O critério para você votar em alguém, ele precisa estar relacionado antes de mais nada à ética social cristã e não a moral cristã do indivíduo. Nós estamos falando da coisa temporal, pura e simplesmente. Então, quais critérios você vai adotar? você vai adotar critérios que dizem respeito à coisa pública e não à coisa privada e muito menos eclesial. Não vou votar no candidato tal porque ele fala palavrão. Pelo amor de Deus, meu filho, não é uma eleição para coordenador de grupo de oração, não é uma eleição para catequista, não é uma eleição para ministro da palavra na sua paróquia. Ele pode não servir para coordenador de grupo de oração se ele fala palavrão, com certeza não serve. Ele pode não servir para ministro da palavra ou da comunhão. Ele pode não servir para catequista da sua paróquia, mas a eleição não é para escolher isso, não. A eleição é para escolher alguém que vai para um cargo público e não para um cargo de igreja. Também não é eleição para você escolher quem vai ser seu amiguinho pessoal. Ah, eu não gosto dele, ele é feio. Tá, então não escolha o como amiguinho. Você não é obrigado a ser amigo dele. É cargo público, você, repito, vou reiterar isso, tem que usar a razão fria e crua e tirar esses sentimentos, esses nojinhos, tem que usar a razão, é pura razão formada pela fé. Pura razão. Há um outro problema sério que nós temos, que é a mentalidade monárquica que o brasileiro tem. Acompanhe aqui o raciocínio até chegar mais perto. O brasileiro, ele acha que ele está numa monarquia. Eu li essa semana uma pesquisa que foi feita 80% da população brasileira até esta semana não tinha escolhido ainda, não sabe ainda em quem vai votar para os cargos legislativos, deputado e senador. Vocês estão brincando, né? Vocês estão brincando. por que não conhecem isso aqui, Constituição? Na cabeça do nosso povo brasileiro, nós estamos numa espécie de monarquia. O brasileiro acha que o presidente da república e o governador do estado são uma espécie de reizinhos. Se a gente escolhe o presidente certo e o governador certo, ah, deputado pouco interessa. É isso que o povo pensa e é por isso que dá tudo errado. Isso aqui não é uma monarquia. O presidente da república não é imperador. O governador do seu estado não é o imperador. Se você se empenha para escolher o presidente da república e o governador e simplesmente dá de ombros e ignora o deputado estadual e o deputado federal, você não entendeu com o que é que você está lidando. você não entendeu. Isso ficou muito evidente, por exemplo, no ano de 2019. Muita gente não via isso. 2019 foi a demonstração cabal do que eu estou dizendo. O povo queria um presidente na época, um presidente conservador. Beleza. Elegeram o atual presidente Jair Bolsonaro. Só que o legislativo brasileiro é majoritariamente, era até aquele momento, majoritariamente de esquerda e de centro. Que não dá aqui tempo de explicar exatamente o que é esse centro. Mas basicamente são partidos que não estão necessariamente comprometidos com projetos de sociedade. Eles estão comprometidos com as suas bases. Então, bancada disso, bancada daquilo. E eles votam de acordo com os interesses do seu grupo. Eles não pensam enquanto nação, enquanto Estado. Eles pensam nos grupos que delegaram a eles o voto. Isso é o centrão. O famoso centrão. Botaram o presidente lá, conservador, mas não botaram uma bancada na Câmara e no Senado compatível com as ideias do presidente. O que foi que aconteceu em 2019? O presidente não governou. Nós não tivemos quatro anos de Bolsonaro. Nós tivemos três e olhe lá. Porque o ano de 2019 o Congresso não deixou, não passou, decretos foram derrubados, ainda são, mas a maioria foi derrubado, projetos não foram votados, tudo que o Executivo enviou para o Parlamento foi boicotado. Então, a minha pergunta é, a população brasileira sabe o que é um regime de república democracia? Você realmente sabe? Virou uma verborreia, o uso da palavra democracia. Democracia, democracia, existe uma espécie de democratolatria, uma adoração ao regime democrático. Tá bom, já que todo mundo ama tanto a democracia e o sistema republicano presidencial que nós temos, a minha pergunta é, você entende como ele funciona? você sabia? Alguém foi amigo o suficiente para dizer para você que o presidente não é um reizinho? Então, ele não é um reizinho, não adianta você escolher o presidente, escolher o governador do estado, se você não votar em deputados compatíveis com o presidente e o governador que você vai eleger. Deputados e senadores. porque o sistema republicano que nós temos, caso você nunca tenha lido isso daqui, eu vou dizer para você, você vai encontrar em vários artigos, por exemplo, eu vou usar como exemplo, é exemplo só, tem aqui o famoso artigo 142, de que falam muito, e aqui fala assim, as forças armadas constituídas pela marinha, exército e aeronáutica são instituições nacionais, destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. E aqui vai falando em diversos incisos que cabe ao congresso nacional decidir isso, caberá ao congresso nacional decidir aquilo. Aqui tem artigo 139, se o congresso nacional, inciso 5, se o congresso nacional estiver em recesso será convocado para o prazo de 5 dias. O inciso 6, o congresso nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias. Meus queridos, quem praticamente manda no Brasil é o congresso nacional, não é o planalto, não é o presidente. são os votos dos deputados e senadores. Enfie isso na sua cabeça. São eles que vão decidir o curso das coisas. Não é presidente da república e governador do estado. Dá para ignorar quem vai ser o presidente e quem vai ser o governador? Não, não dá para ignorar. Nós estamos falando de dois poderes. Vocês já ouviram essa palavra? que nós temos três poderes. Se são três poderes, então os três podem. Você não pode estar apaixonado na hora de votar num poder e usar as paixões para votar, outra paixão para votar em outro. Você não pode fazer isso. Isso é incoerência eleitoral. Mas tem muito, tem muito. o brasileiro ele acha que o Brasil vai bem ou mal dependendo do presidente que está lá. Não, meu filho. O Brasil vai bem ou mal dependendo do presidente e do legislativo que está lá. E o judiciário? Bom, muito do nosso judiciário depende do executivo que você elege. Vou contar para vocês uma coisa. Se vocês não leram ou não ouviram nada a respeito da história das eleições norte-americanas, a penúltima, sem ser a última em que entrou o Biden, aquela que entrou o Trump. O sistema eleitoral nos Estados Unidos é muito diferente do nosso. Lá se elegem delegados e os delegados é que elegem o presidente da república. É meio complicado, não vai dar para explicar aqui agora, mas o fato é o seguinte. No partido republicano, quando foram feitas as prévias, muitos republicanos detestavam o Trump. Detestavam. Só que ele ganhou nas prévias, então ele se tornou candidato republicano. Eu ouvi de americanos, eu tenho amigos nos Estados Unidos, eu estive nos Estados Unidos semana passada, então eu tenho muito contato com americanos. muitos disseram, olha, nós não queríamos que o Trump fosse o candidato republicano, mas nós votamos nele porque naquele ano em questão duas cadeiras na Suprema Corte americana seriam escolhidas. Então, eleger o democrata seria eleger um presidente que escolheria ministro da Suprema Corte americana comprometidos com a agenda liberal e nós somos cristãos. Então, embora nós não quiséssemos o Trump como presidente, nós tínhamos que votar nele porque nós sabíamos que o Trump pelo menos escolheria para aquelas duas cadeiras ministros da Suprema Corte alinhados com pautas conservadoras, cristãs, que não iam sair fazendo desatinos, então eles votaram, sabe, eles engoliram o Trump e votaram. Isso é razão. Isso é usar razão. Isso é a isso que eu estou me referindo. Política se refere ao possível, não ao ideal, não ao meu gostinho. Ah, eu queria, tá, você queria a paciência, mas não é o possível. Política é a arte do possível. e o que aconteceu lá, tá acontecendo agora. O presidente que entrar vai eleger duas cadeiras no Supremo Tribunal Federal na próxima, no próximo mandato. Você tem que pensar nisso. Você precisa pensar nisso. Engolir certos nojinhos, ah, eu não gosto dele porque ele fez isso, falou aquilo. Engole isso. para de votar com o fígado e o estômago e aprenda a votar com o cérebro, pelo amor de Cristo e Jesus. Então, pare de pensar que o presidente é um reizinho e que o governador é um reizinho. Tem que pensar muito bem no legislativo. Agora, uma outra coisa que eu quero falar para começar a encerrar aqui. você precisa entender que na hora de votar com razão você tem que jogar fora, pôr no bolso, não considerar o ardil psicológico e emocional de que se servem os candidatos. O que acontece muito aqui no Brasil? na hora de votar nos legisladores, eu quero falar desses agora, tá? Legisladores, pelo amor de Deus, deputado federal, deputado estadual e senador que você vai votar. Geralmente, as pessoas aqui no Brasil, elas costumam votar em quem elas gostam. ah, eu vou votar em fulano que ele é meu vizinho, eu vou votar em sicano que eu conheço ele, estudei com ele, uma pessoa tão boa. Olha, gente, eu não sei se vocês já foram informados sobre como funciona o sistema eleitoral brasileiro para a eleição de cargos no legislativo. Nós temos uma coisa aqui no Brasil que chama quociente eleitoral. Eu já vi pessoas falando coeficiente, não é coeficiente, chama, é quociente mesmo, quociente eleitoral. No Brasil funciona assim, quem ganha primeiro a eleição é o partido. É o partido. Então, no Brasil, você vota em partidos. Depois, com base no quociente eleitoral, ganham os que foram eleitos. Então, eu vou explicar. Estou aqui procurando a melhor maneira de ilustrar isso para vocês. quando você vota, tem os dois primeiros números do candidato. Aqueles dois primeiros números são a chamada legenda. Então, vamos dar exemplo para qualquer lado. Tem lá o candidato 22, tarararara. Ele é do PL, do partido do presidente Bolsonaro. Candidato 13, tatatá, tatatá. Ele é do PT. Ao digitar a legenda, você está primeiro votando no partido. Está certo? No partido. E os números que se seguem dizem respeito àquele candidato. Pois bem, vocês sabiam, a título de exemplo, que nós temos 513 deputados federais no Brasil. Vocês sabiam que dos 513 deputados que nós temos, só 27 foram diretamente eleitos, assim, foram eleitos porque a população quis aqueles 27? Vocês sabiam disso? Nunca falaram para vocês? 27 de 513. Como foi que todos os outros entraram? Por quociente eleitoral. A legenda puxa votos. então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu até anotei aqui um exemplo para vocês terem uma dimensão. Vamos supor, eu vou pegar uma eleição municipal, que é mais simples. Vamos supor que em determinado município foram apurados 3 mil votos válidos. 3 mil. Então, sei lá, é uma cidade pequena, tem lá os seus 8 mil habitantes, bem pequenininha. Então, descartando os que não têm idade, os idosos que não são obrigados a votar, os que não foram e justificaram ou não justificaram, enfim, deu 3 mil votos. Certo? Então você tem 3 mil votos válidos. Quantas cadeiras tem na Câmara daquela cidade? 10. Então você tem 3 mil votos válidos, 10 cadeiras disponíveis para vereador. O quociente é o resultado de votos válidos dividido por cadeiras. Você tem 10 cadeiras, 3 mil votos, então o quociente é 300. Ok? Então esse é o quociente eleitoral. 300 votos. Então o que eles vão fazer? Eles vão observar os partidos. Então as cadeiras elas são distribuídas por partido. Vamos supor que um partido teve 900 votos, não importa em quem foi. Você votou lá no vizinho, outro votou no amigo, outro votou no irmão, outro votou no primo. a primeira soma ela é feita com base na legenda. Então a legenda tal, vamos lá, a legenda, vou inventar o número, a legenda 99 elegeu, ela levou 900 votos. Então se o quociente é de 300 e tem 10 cadeiras, esse partido teve 900 votos, então o partido tem direito a 3 cadeiras, 3 cadeiras na câmara. E aí sim, o partido sabendo que tem 3 cadeiras, quem vai ocupar as cadeiras, aí lá dentro do partido eles vão se fazer a pergunta, quem do partido teve a maior parte dos votos? Fulano, Cicrano e Beltrano, então eles entram. Entende? se um outro partido teve lá 600 votos, ele vai ter direito a 2 cadeiras. De repente, esse aqui teve pessoalmente menos votos que esse, mas não interessa. Pelo quociente eleitoral, esse aqui vai entrar e esse aqui que seria um quarto, não vai, por quê? Porque o partido dele não puxou cadeiras suficientes. Eu sei que é muito complicado entender essa conta, mas é assim que se dá. Porque eu quero que vocês entendam é o seguinte, tem legendas que não se deveria apertar na urna. É essa a questão. Mas é meu primo, mas é meu amigo, não interessa o que ele é, como amigo ele deve ser um excelente amigo, como primo ele deve ser um excelente primo. A eleição não é para escolher um amigo nem para escolher um primo, a eleição é para escolher um cargo público. Não me enfie o dedo para digitar o número de uma legenda cujas pautas fazem mal a todos nós, criatura. Pelo amor de Deus. É esse o problema que nós enfrentamos. As pessoas votam com o coração, elas não votam com o cérebro. Olha, pode ser o meu melhor amigo, agora eu vou falar de mim, padre Douglas, pode ser o meu melhor amigo. Eu tenho amigos que são de esquerda, pelo amor de Deus, gente, todo mundo tem amigo de esquerda, amigo de direito, todo mundo aqui na família, a gente convive, nós somos uma sociedade, eu tenho amigo de esquerda. e às vezes ele é uma pessoa humana, bem-intencionada, eu tenho um parente, não vou dizer nome, mas eu tenho um parente, que, meu Deus, é uma pessoa de um coração maravilhoso, eu amo conversar com ele, mas ele é de um partido de esquerda, filiado, inclusive, é um político. como meu parente, ele é maravilhoso, para estar na casa dele, eu sempre estarei, ele é maravilhoso, mas eu jamais vou votar nele. É essa égide psicológica que o brasileiro deixa conduzi-lo na hora das eleições. Ele acha que não votar num amigo é como estar traindo o amigo. Meu querido, não é eleição para escolher amigo, o seu amigo sempre vai ser seu amigo, mas o cargo público não é seu, é público. Não me vá prejudicar uma sociedade dando votos a uma legenda. É que tá, você acha que você tá votando no seu amigo, você não tá votando no seu amigo, você tá votando numa legenda. O seu amigo pode entrar ou não dependendo do quociente eleitoral. Então, brasileiros, em nome do Senhor Jesus, entendam isso, o seu voto é mais na legenda do que no candidato. É mais na legenda do que no candidato. Se você vota no Lula para presidente, mas vota num deputado cuja legenda é 22 tarararará, então, saiba, você votou para boicotar o presidente. Se você votou no Bolsonaro 22 e aí vota num candidato 50 tararará, tararará, filho, 50 é PSOL, você votou para boicotar o governo do Bolsonaro. Enfie isso na sua cabeça. Por que você votou para boicotar? Porque existe uma coisa no Brasil, que inclusive é lei, chamada fidelidade partidária. os partidos têm agendas, projetos, e aquele que é filiado a um partido deve seguir na hora de votar na Câmara e votar no Senado, ele tem de seguir a agenda do seu partido, sob pena de ser expulso do partido. Entendem? Sob pena de ser expulso do partido por infidelidade partidária. Então, meu querido, o seu amigo, o seu primo, o seu priminho, o seu grande colega lá de futebol, ou o seu irmão de igreja, ele pode ser contra o aborto, mas ele se filiou num partido de esquerda que defende o aborto, saiba que ou ele vai ter que votar a favor do aborto, caso isso vá a pauta, é um exemplo que eu estou dando, se isso for a pauta, ele vai ter que votar a favor do aborto por causa da fidelidade partidária. Ou, se ele votar contra, ele vai ser expulso do partido, correndo o risco por meio de um processo interno de perder a cadeira, porque a cadeira antes é do partido. Ela é mais do partido do que do que foi eleito. Então, tem números que você não pode apertar naquela urna. independente se a pessoa é seu amigo, é seu conhecido, se já fez coisas legais lá na sua cidade, no seu bairro, isso não interessa hoje, isso não interessa nesse domingo. O que interessa são as legendas. Se você vai votar, então, estou dando exemplo, pelo amor de Deus, se você vai votar no Bolsonaro, você tem que olhar as legendas aliadas a ele e votar nessas legendas, tem que dar cadeiras para os partidos aliados. Então, vou dar exemplo, se você, é exemplo, viu? Exemplo. Se você vai votar no Bolsonaro, tem números que você não deve apertar na urna. Você não deve apertar. Então, vamos dar exemplo. 12, legenda 12, é PDT, é o partido do Ciro, é um partido cuja orientação é de esquerda. Porque a esquerda tem um espectro, assim como a direita tem o seu espectro, embora aqui no Brasil quase não tem, praticamente não tem direito organizado. A esquerda tem espectros de esquerda, tipos de esquerda. Então, 12, você não vai me apertar o número de um candidato que começa com 12. Você não vai me apertar o número de um candidato que começa com 13. entende? Você não vai me apertar um candidato que começa com 16. PSTU, Partido Socialista. Você não vai me... Pelo amor de Deus! Você é louco! Você não vai me apertar um candidato que começa com 40. 40 é PSB. É oposição ao governo. É o partido do Molon, né? Que é líder da oposição no Planalto. Planalto não, no Congresso, perdão. Você não vai me apertar um candidato que comece com 45. que é o PSDB, é a esquerda também. Você não vai me apertar num candidato que começa com 50. Que é PSOL. É oposição ao governo. Você não vai me apertar num candidato que começa com 65. Pelo amor de Deus! PC do B, Partido Comunista do Brasil. Então, assim, são exemplos que eu estou dando. Você tem que ter coerência com a legenda. Tem que ter coerência com a legenda. Né? E tem legendas que são o famoso centro. Né? Então, por exemplo, eu tenho pessoas amadas que eu gosto muito, mas que tem a legenda 15. que é o MDB. É o MDB. O MDB é o partido do Renan Calheiros, é o partido do Romero Juca. Então, você quer votar? Eles são estrategicamente de centro. Estrategicamente de centro. Então, eu realmente não sei como fica a situação. Tô sendo honesto aqui. Eu não sei como fica a situação de alguém cuja legenda seja de um partido de centro-esquerda no que se refere ao quociente eleitoral e a votar com pautas que dizem respeito ao que nós estamos tentando defender. Tá certo? que outra legenda vou abrir aqui. Aí você diz assim, não vou votar em ninguém. Bom, não votar em ninguém talvez ajudasse se no Brasil o voto fosse facultativo. Acontece que aqui no Brasil, como o voto é obrigatório, eu sou contra isso de o voto ser obrigatório. Mas já que o voto é obrigatório, você que vai escolher não votar e pagar uma multa mínima lá que se paga, você ignora o fato de que há outros que pelo fato de o voto ser obrigatório vão votar de qualquer maneira e vão votar com o estômago e com o fígado. Entende? Eles vão votar com o estômago, vão votar com o fígado e aí você não sabe exatamente em quem eles vão votar. Então, existe um princípio chamado Epiquélia, está aqui na Suma Teológica, que é a escolha pelo mal menor. Se você na sua cabeça acha que candidato X ou Y é um mal, bom, na hierarquia de valores sempre vai ter um que é um mal pior do que outro. Vote no mal menor. O que não pode é deixar de votar. Porque senão vai acontecer, gente, o que aconteceu no Chile e na Colômbia. No Chile e na Colômbia, no Chile, houve uma abstenção de 40%. 40%. Conclusão? Entrou para a presidência da República no Chile um cara que é como se fosse um Guilherme Boulos aqui no Brasil, em termos de comparação, Guilherme Boulos. E conclusão? O cara está lá tentando mudar a Constituição, não é? Tentando mudar a Constituição, tentando aplicar através de constituinte não vou dizer um golpe, porque o povo está resistindo, mas através de constituinte mudar o regime no Chile. Então, está lá o povo que se omitiu em votar, arrependido, indo para a rua se manifestar. Na Colômbia, a mesma coisa. É isso que vocês querem para o Brasil? A gente tem que ficar correndo atrás do prejuízo porque na hora que podia ter feito alguma coisa não foi feito? Quero pegar aqui para vocês outras legendas de centro. Por exemplo, tem a legenda acho que é PSD 55. É um partido de centro. O que eu falei da legenda 15 tem a legenda PSD 55. eu não sei como fica porque não é necessariamente um partido comprometido com a agenda desse ou daquele candidato à presidência. São fluidos. Então, o MDB é fluido e quando o fluido tende para a esquerda estou falando de história do Brasil. O PSD é fluido também é centro não é? Deixa eu ver o que mais aqui. 51 que é o Patriota não sei como é que fica Patriota eu vou abrir aqui então os comentários para ver o que vocês falam. Se alguém falar groselha eu já fecho de novo. Vamos ver. Então, vamos ver o que vocês falam. Eu sei, eu tenho consciência de que posso ter desagradado alguém. alguém me mandou uma pergunta um tempo atrás Padre, não sei em quem eu voto para o Legislativo que está faltando candidato. A minha angústia é a oposta. Tem muitos candidatos bons. Muitos. Eu estou lamentando porque eu só posso votar em um deputado federal, um estadual. Senador para mim só tem um. que por enquanto está valendo a pena. E alguns até me procuraram porque eu sei que vocês não têm tempo de ficar fazendo essas ponderações. Eu já fiz a penitência de pegar TV Senado, TV Câmara, ler Diário Oficial, ler aqui Constituição. Então, eu sei que chega essa época vocês procuram lideranças para perguntar. Lideranças da sociedade, um padre, um pastor, um advogado, sei lá quem. E vocês procuram, eu sei que vocês procuram padre, em quem que o senhor vai votar? E acabam votando em quem os líderes indicam. Então, eu não vou dizer números aqui. Não vou dizer números. Mas, se alguém de repente quiser saber e quiser indicação de candidatos, eu dou. De vários, não de um só. Porque aí cabe você escolher, estudar, pesquisar. Alguém me perguntou que eu gosto de falar o nome dos partidos. Esse é o problema do Brasil. A gente tem mais partido do que a areia na praia. E aí fica complicado você... Sim, o Flavinho da Canção Nova, eu vi ele, é PSD. Eu vi hoje só uma propaganda dele. Então, veja, Flavinho é um servo de Deus. Eu não estou falando que ele não é. Ele é um servo de Deus, uma boa pessoa. A questão é o sistema eleitoral como funciona no Brasil. Você vai votar... Porque, veja, gente, os nossos irmãos que são servos de Deus, eles não são presidentes de partido. Eu confio neles. Em quem eu não confio é nos partidos e nos presidentes dos partidos. Eles são espertos, eles filiam grandes figuras da sociedade para puxar votos. Porque eles sabem que puxam votos. E pode ser que o cara não entre, mas ele ajuda a eleger outro. Vocês entendem? Porque as cadeiras vão para a legenda, elas vão para o partido. Então, eu não... eu não... Eu costumo... Eu não estou achando aqui... Eu costumo observar as formações ou os ensinos que são dados sobre eleição e vejo isso. Não se fala a verdade, não se explica para a população como o sistema eleitoral funciona. Até porque eu aprendi tudo isso sozinho lendo. Porque eu não ensino isso escola. Candidato para votar livremente. Então, pode ser... Aqui o Diogo Luz falou, há partidos como o MDB que eu ouvi dizer que existe uma cláusula no regimento interno que libera o candidato para votar livremente. O que o senhor diz disso? Se há essa cláusula, então, está tranquilo. Pode apertar 15. Agora, eu vou ser sincero, eu não conheço a cláusula. Está certo? Eu conheço o MDB. a história do MDB em contexto nacional não é boa. Não é boa. Agora, se existem... É porque em contexto nacional o MDB sempre caminha à sombra da extrema esquerda. Sempre caminha à sombra. Agora, se há essa liberdade de um candidato do MDB votar livremente, então, não tem problema. cabe o que? A você que vai votar, se você tem acesso ao candidato, pergunte a ele essas questões. Bote o cara na parede. Entende? Avanda, deputado federal no Paraná, eu tenho uma lista de bons candidatos, viu? Tenho sim. Então, a Maria Vilani falou só escolhi o candidato à presidência. Pois é, 80% da população fez isso. Agora, quantos vão votar no candidato à presidência porque estão convencidos politicamente e vão votar para o legislativo em gente que vai votar porque acha legal? Isso é que é o problema. Deixa eu ver mais aqui o que vocês estão falando. Minha dúvida é possam falar livremente. Até o momento, sim, a Thaisa falou, até o momento o Partido 15 está colaborando. Ótimo! Ótimo! Eu vejo, por exemplo, que aqui no Estado o MDB em questões fulcrais nunca nos deu trabalho mesmo. O 15. Então, não há problema. Feliz porque é dia 2. Pois é, gente. Então, é isso. Desculpe se eu exagerbei. Confesso que tudo que eu falei pode ter ajudado, esclarecido, mas eu escutando a mim mesmo ainda assim não fiquei satisfeito. Porque realmente tem mais ideias aqui que eu gostaria muito de poder transmitir. Quem sabe futuramente num curso de doutrina social da igreja que eu pretendo oferecer. futuramente ainda nos meus canais. Tá certo? Se alguém quer, me procure no privado e eu mando listas de candidatos e vocês vão atrás de ver se vale a pena ou não. Tá certo? E se alguém quer usar desse vídeo pra ficar me prejudicando com o bispo ou com o que quer que seja, maldita seja a sua intenção e que você não prospere querendo maldizer alguém que quer conduzir o seu povo que está alinhado com o seu pastor. Espero que vocês tenham esse bom senso e que Deus nos ajude. Rezem pelo Brasil porque acima de tudo é fundamental a oração pra nos ajudar nesse tempo. Tá bom? Deus abençoe em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém.